Olha aí, pessoal, vamos ouvir aí Ciro Gomes falando aí do Bolsonaro e do Lula. Então é o seguinte, o governo Lula, PT, Dilma, pagou aos ricos brasileiros 4 trilhões de reais de juros. Fonte, Tesouro Nacional. Ele fez muito medo porque pelos ricos. Ele diz isso, ele diz assim, a coisa mais fácil que tem no Brasil é agradar os pobres. Eles se conformam com muito pouco. Os banqueiros deviam votar em mim para sempre, deviam fazer uma estátua para mim, porque eles nunca ganharam tanto na vida como comigo. Eu tenho o Lula dizendo isso. Olha aí, vamos ouvir agora o Lula falando isso. Só para vocês verem como ele é um sem vergonha. Pobres custam pouco. Aí, ó, os pobres custam pouco. Eles pedem pouco. Vou voltar só um pouquinho o vídeo para você ver. Olha aí, ó, os pobres custam pouco. Eles pedem pouco. Ó, e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. É o Lula falando. O que é duro é cuidar dos ricos, porque o rico custa caro, é mal agradecido. Olha lá, ele gosta de ajudar os ricos, ó. E por que me acusam de ser bocão? É porque eu digo isso. E isso, sabe o que é? Não foi o Bolsonaro que criou, vai me perdoar. Quem criou isso foi lá atrás, o Fernando Henrique, e o Lula do Petismo levou isso à enésima potência. Com o Bolsonaro, vamos falar bem baixinho aqui, nós estamos com o menor juros dos últimos 35 anos. Ó, olha aí. Com o Bolsonaro, nós estamos, ó, com o menor juros dos últimos 35 anos. Escuta aí. Olha que coisa vergonhosa para essa conversa mole. Para essa conversa mole de esquerda. De esquerda. Olha aí. O Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros da história brasileira. A esquerda pagou a maior taxa de juros da história do Brasil. Percebe? Não vamos espalhar para ninguém, não, essa vergonha da direita está pagando taxa de juros negativa depois de 35 anos de Fernando Henrique e Lula do Petismo pagarem a maior taxa de juros do mundo. Olha aí. Está vendo, gente? Então está aí, Ciro Gomes falando aí a verdade sobre Lula. Lula é sem vergonha. Quando eu falo sem vergonha é porque ele mente demais. E por que eu falo que ele mente demais? Porque Deus, antes dele cair, já tinha me mostrado. Deus mostrou a queda do Lula e da Dilma. Eu vi a estrela do PT com as cinco pontas assim, ó, quebrada. Só tinha um miolinho redondo assim e estava sem as cinco pontas. E aí depois eu entendi por que que Deus me mostrou a estrela do PT com as cinco pontas quebradas. Dirceu, Palocci, Vacari, Lula e Dilma. Deus quebrou os cinco nomes mais fortes do PT. E depois disso, Deus mostrou o Lula caído de cara no chão, tentando se levantar, mas ele não conseguia. E eu dizia assim, e esse não se levanta mais. Lula vai tentar se levantar, mas ele não vai conseguir, gente. Deus me mostrou ele e depois me mostrou a queda da Dilma. Me mostrou eu entrando num caminhão com eles. Eles vinham dirigindo um caminhão, significa direção, né? O caminhão era muito pesado. E era a direção que eles estavam no Brasil. Sobre a direção do Brasil, né? Tava Lula no... Lula tava no volante e a Dilma tava do lado. Olha só pra você ver, hein? Isso foi em 2017. Lula estava comandando o Brasil através da Dilma ainda. E aí eu falei, vocês não vão parar? Aí eles, não, não vamos parar não. Aí eu olhei um pra um, um pra outro. Vocês estão fazendo um monte de coisa errada. Vocês precisam parar. Aí eles falaram, não, não vamos parar não. Aí eu olhei pra trás na bolé do caminhão e falei assim, olha lá, a multidão que vem seguindo vocês aí. E depois foi a multidão que se levantou, né? Contra o que eles estavam fazendo de errado. Sobre o descobrimento das falcatruas, corrupções na Lava Jato. A Lava Jato foi de Deus, viu, irmãos? Eles estão querendo anular isso daí. Por quê? Já sabem, né, o que estão fazendo, né? Não precisa nem dizer. Então assim, Deus mostrou que o Lula é um mentiroso sem vergonha. Estava fazendo um monte de coisa errada no governo junto com a Dilma. Se vocês quiserem ver a minha página lá, acesse lá. Profecias, revelações e sonhos proféticos. Aí vocês vão ver lá as datas que eu postei, da onde Deus me mostrou que Lula e Dilma estavam fazendo um monte de coisa errada. E eu via Lula caído no chão, fazendo a maior força, tentando se levantar, mas não conseguia. Isso foi antes dele cair. Antes da Dilma mostrar o papelzinho pra ele. Aquele papelzinho, né, pra ser chefe da Casa Civil. Então, está aí este vídeo pra você entender que o Lula governa é para os banqueiros. Ele quer dinheiro. Ele governa para os ricos. Quer dinheiro, né? Pobre não tem dinheiro? Então, ele dá uma merreca lá pros pobres. E os pobres acham que o Lula é o pai da salvação, né? O pai da doisada dos pobres. Oh, meu Deus do céu, que povo que não tem entendimento. Ele quer dinheiro, gente. Ele quer empreiteira, banqueiro. Ele quer os milhões. Então, Lula não se levanta mais, tá? O tempo do Lula já foi. A mídia suja, os militantes do Lula, neste ano, vão chamar o nome dele em vão. Missionário Walter Viana, diretamente aí da Zona Leste de São Paulo. Para a glória de Deus. Ah, e Lula vai saber que Deus é quem manda nesta terra. E nem, não ele, nem STF, nem ninguém. Quem ainda manda nesta terra se chama Deus. E o seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo Espírito Santo. Um abraço a todos aí. Vamos orar pra que Deus possa continuar com o Bolsonaro no poder.